Eu me chamo Cássia Liali, infelizmente eu me envolvi nesse acidente horrível, eu quero dizer para vocês que eu errei e que eu aceito todas as consequências, eu quero dizer aos familiares que eu estou disposta a ajudar vocês no que for preciso, eu imagino a dor que vocês devem estar sentindo, porque eu também sou mãe, eu também sou filha, eu também sou irmã, eu trabalho também, eu quero dizer para vocês que vocês têm meu apoio, eu sei que nada vai diminuir tudo isso que está acontecendo, mas eu estou disposta a ajudar vocês e pagar tudo o que eu fiz, quero muito agradecer ao Dr. Igor, que está me ajudando muito com tudo isso, ele está sendo um grande apoio para mim, e é isso pessoal.